Oi Claridinha, mais um comentário, bora ver A Marisa disse Oi, quero ser uma coloridinha E colocou vários corações coloridos Será que ela pode, gente? Mas é claro que sim Mas antes eu vou precisar de algumas informações suas Bora, qual seu nome? Qual sua idade? Quais suas cores preferidas? Não, só pode mais de duas Uma só não pode Tá bom E pra que você quer dar uma tropa, Claridinhas? Legal Certo, agora a última pergunta Você já bate bom de alguma outra tropa? Já? Qual? Seu sangue não está puro Você ainda tem energia da sua última tropa? Vamos precisar de purificar pra se tornar um corudinho Ok? Senta aí Você vai precisar de uma dose desse xarope Vamos lá Abre a boca Engole Tudo bem Agora você vai precisar comer esse pauzinho Que vai tirar toda sua energia da antiga tropa Abre a boca, abre a boca Olha aqui Parece que está funcionando Agora só falta a pulseira mágica dos corudinhos Lembrando que depois que eu te atingi com a pulseira mágica dos corudinhos Você pode ter tonturas e náuseas Então não se preocupe, tá bom? Não se mexe, hein? Corudinho Oi Seja bem-vindo pra tropa Agora você é um novo corudinho Depois eu vou pegar a pulseira mágica dos corudinhos Agora eu vou pegar a pulseira mágica dos corudinhos Já eu vou pegar a pulseira mágica dos corudinhos Então é um novo corudinho Não se preocupe, tá?